Muito bem, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita ao CISAC se destinar à disciplina de fisica química e farmácia, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar da aula de hoje, melhor dizendo, não aparecer na aula de hoje, por favor me avisem para remover-os na edição deste vídeo, tá? Tudo bem, meus jovens, então, como eu já havia falado para vocês, hoje é o nosso último dia de aula em fisica química e farmácia relacionado ao conteúdo programático. E hoje nós não vamos falar sobre, não vai falar exatamente sobre sulfactense, porque nós já tínhamos falado quando tratamos disso no conteúdo de limofilicidade. Hoje nós vamos falar sobre a viscosidade nos líquidos. Então, qual é a motivação da gente estudar essa propriedade? Porque, assim como os gases e os sólidos possuem uma certa propriedade microscópica, também os líquidos assim a possuem. Então, nós vimos que os sólidos possuem ligações iônicas, ligações covalentes, os gases possuem comportamento ideal e podem ter comportamento real. E é importante mostrar para vocês como, de fato, os líquidos também têm uma função de estado. Quer dizer, existe uma forma de você apresentar o comportamento físico ou químico dos líquidos a partir de algumas propriedades, nós chamamos isso de fenômenos de transporte. Então, viscosidade é um... Oi? Aonde você falou que você explicou sobre sulfactante antes? Quando eu falei sobre lipofilicidade, faz umas duas ou três aulas atrás. Ah, ok, ok. Então, viscosidade é um fenômeno de transporte porque é um transporte de momento. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho que esse transporte de momento é que dá, de fato, a movimentação de um líquido em função das suas propriedades moleculares. Então, vimos nas aulas anteriores sobre ato cristalino, falando sobre disponibilidade, nós vimos que as distâncias intermoleculares podem afetar diretamente a ação terapêutica de um dado medicamento e assim por diante. Então, falamos bastante coisas sobre o estado sólido, dando parte da parte microscópica ou na parte aplicada. Então, mais uma vez, nós estamos tratando agora os estados da matéria. Nós vimos bastante coisas sobre o estado sólido, nós vimos bastante coisas sobre o estado gasoso. Hoje, nós vamos dedicar à fase líquida. Então, você já deve ter percebido que o líquido funciona como um meio termo entre sólido e gasoso. Portanto, o sólido é justamente quando há, digamos assim, a compactação absoluta do sábado, a matéria, então você tem o estado sólido. E que isso está relacionado às propriedades desse sólido. O gás já é o inverso. Portanto, você não tem a estrutura compactada, essa estrutura absolutamente livre. E essa liberdade, ela está também relacionada a pouca interação intermolecular desse estado físico. E no meio, mesmo no meio desses dois extremos, nós temos o líquido. O líquido possui características dos sólidos, ou seja, não que ele possua uma estrutura compacta que possa formar um sólido à temperatura ambiente, mas ele é capaz de ter uma propriedade dos sólidos, que é a agregação molecular, ou agregação intermolecular. Ainda que seja fraca, ela ainda possui. Enquanto que, por conta disso, você tem uma evaporação do líquido naturalmente. Então, existe uma propriedade que é a pressão de vapor, que é justamente a quantidade de líquido que se evapora. Então, também são propriedades dos gases. Então, os gases, de certa forma, o vapor e os sólidos, eles estão muito pouco relacionados, mas estão com o líquido sendo uma propriedade intermediária da matéria entre gás e sólido. Então, quando nós tratamos de estado líquido, nós estamos falando justamente sobre essas propriedades microscópicas. Então, vamos lá. Quais são algumas características importantes do estado líquido? É claro, possui propriedades que o diferem dos sólidos, como, por exemplo, a ausência de célula unitária. Então, o líquido, se nós fixarmos a temperatura como sendo a ambiente, o líquido possui uma absoluta ausência de célula unitária. Quer dizer, não há possibilidade de você encontrar um sólido na água. Imagina, por exemplo, a água 25 graus Celsius. Você não encontra gelo. A temperatura de 25 graus Celsius nas condições ambientais. Então, isso não acontece com os líquidos. Além disso, existe... Uma outra coisa importante também dos líquidos é sua relativa compressibilidade. Então, o que significa dizer compressibilidade? É a capacidade que a substância sempre tem de se comprimir. Portanto, eu digo relativa porque as fases condensadas, como sólido e líquido, elas são fases que possuem já uma agregação intermolecular, como eu já havia comentado com vocês. Porém, a variação de pressão sobre os líquidos é um pouco mais intensa do que sobre os sólidos. Então, nós vimos, quando nós estudamos os gases no começo do semestre, nós vimos que a pressão de um gás está relacionada com outras propriedades da matéria, como volume, temperatura e número de mols. E um gás, justamente por não possuir essas interações intermoleculares presentes nos sólidos e nos líquidos, eles são muito mais suscetíveis à pressão do que a fase condensada, como sólido ou como líquido. Por isso, ainda o líquido pode sofrer alguma compressão, se nós colocarmos uma pressão bem grande sobre os líquidos, mas ela é muito relativa. Porque, mais uma vez, as interações intermoleculares que existem lá dentro acabam por, digamos assim, amortecer a pressão que vem de fora. Então, quando você coloca um sólido sob pressão, ele praticamente não tem a variação nenhuma de volume. Da mesma maneira que, quando você comprime um líquido, praticamente ele não varia o seu volume. Coisa que não ocorre com o sistema gasoso. Quando você comprime um gás, você tem uma variação de volume. Ou seja, quando você aumenta a pressão, diminui o volume. Então, talvez a principal característica distintiva entre sólidos e líquidos é justamente a ausência de célula unitária. Além disso, não é o estado sólido, mas possui alguma variação molecular. Não é o estado gasoso, mas possui ainda traços do vapor que evaporam naturalmente. E por que nós temos o líquido com essas propriedades? Uma vez que essas propriedades podem ocorrer quando nós temos uma alta mobilidade molecular. Portanto, quando nós queremos dizer mobilidade molecular, significa que a intensidade das interações intermoleculares. Portanto, quanto mais interações houver no composto, numa transição de sólido para líquido, mais difícil ocorrerá essa transição. Se houver menos interações intermoleculares, menor será essa transição de sólido para líquido. Em outras palavras, você está variando uma propriedade física da matéria que é a temperatura de fusão, e que é a função dessa mobilidade entre sólidos e líquidos. E por conta disso, o líquido tem uma alta mobilidade, ou também, por conta dessa mobilidade molecular, e também porque, de certa maneira, existe um fluxo, quer dizer, o caminho que o fluido percorre entre dois pontos. Então, por isso nós temos fluidez. Então, existem fluidos que correm mais rápido e fluidos que correm mais devagar. E a gente vê que essa corrida é mediada pela viscosidade. Então, como eu já falei para vocês, de certa maneira, entre o sólido gás, o estado líquido é o estado intermediário da matéria. Certo? Professor. Oi. Tem alguma coisa que classifica algo como líquido? Tem. Temperatura de fusão. Por exemplo, o piche. O piche é líquido. Só que ele é um líquido extremamente viscoso e ele parece sólido. Quer dizer, o que parece não é, né? Então, você já respondeu a pergunta, né? Não, mas quem falou assim, não, ele é líquido. Porque através da difusão dele é, sei lá... Não só isso, é porque... Não, não, não. É porque uma outra coisa também que está relacionada é a viscosidade. Então, o que é o extremo de uma substância viscosa? É o sólido. Porque você não consegue rolar uma... Você não consegue rolar uma pedra. Entende? Imagina, pega o paralelepípeto e joga assim no piso do chão. Você não consegue. Pega a água. Você joga, você vê ela rolando. Pega o petróleo. Você joga. Apesar de ser viscoso, ele sai rolando. O piche é a mesma coisa. Ele sai rolando, mas a rolagem das moléculas do piche é menor. Então, por quê? Porque você tem uma alta viscosidade. Vai chegar daqui a pouco lá. Certo? Então, não é que existe somente um parâmetro, como eu falei. Não é somente um. São vários. Então, qual é o composto de viscosidade infinita? É um sólido. Que ele não rola. As forças intermoleculares são incapazes de movê-las. E qual é o extremo de pouco viscoso? E que ainda você precisa colocar um parênteses, é justamente o estado gasoso. O gás, normalmente, ele tem uma viscosidade muito menor que a dos líquidos. Mas, espera que a gente chegue lá. Então, mais uma vez falando sobre os termos moleculares, em termos moleculares, os líquidos. No estado líquido, nós temos essas interações intermoleculares menos intensas do que a dos sólidos. Então, por isso que a gente consegue, por exemplo, a água líquida 25 graus Celsius, porque a sua temperatura de fusão é zero graus Celsius, de ebulição 100. Portanto, a temperatura intermediária vai necessariamente liperfazer o gelo. Portanto, nós temos justamente, mais uma vez eu falo disso para vocês, o estado líquido é o intermédio entre o vapor e o sol. Então, apesar das interações intermoleculares serem menos intensas do que as dos sólidos, mas são suficientemente intensas para que o líquido possa estar agregado. E, por conta disso, essa agregação permite que o líquido seja líquido na temperatura ambiente. Portanto, mais uma vez, quem dita, quem dá as cartas nas propriedades macroscópicas, são as propriedades microscópicas. Portanto, se as forças intermoleculares são mais intensas, seria de fato um sólido. Se fossem menos intensas, seriam líquidos. Então, nós temos essa associação das interações intermoleculares com os estados da matéria e a gente sabe que nós temos um modelo de representação, que é o modelo de Coyperon, temos o modelo do estado sólido, que é o modelo cristalino, da lembrade cristalina, e nós temos o modelo que nós vamos ver justamente, que é justamente a viscosidade. Portanto, o que é a viscosidade? Nada mais é do que a resistência de movimento de um dado fluxo a si próprio. Então, quer dizer, vamos supor que você esteja correndo aqui no Alegros. Você sobe aquela subida maravilhosa ali do Big, você vai ali no nosso gigantesco estágio da cidade, que a gente vai ali fazer uma corridinha ali das 50 voltas em 10 minutos, ali no nosso... Não, 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 não. É isso aí, o par-exposição. Então, o que acontece? Quando você está correndo, obviamente que você sente o ar na sua cara. Então, você está se movendo. Você sente o ar se movendo no seu rosto. E aí, de repente, começa o vento soprar mais forte e você sente uma resistência maior. Então, o que é essa resistência? Nada mais é do que a força que você aplica ao se movimentar quando o vento sopra mais forte. Agora, vamos trazer essa alegoria para a viscosidade. Então, o que é a viscosidade de fato? É justamente quando o líquido se move, vai existir uma resistência interna dentro dele que vai impedir a sua movimentação. Portanto, vocês estão vendo... Nós vimos aqui dois exemplos de viscosidade. Então, nós temos aqui um líquido mais viscoso que é representado aqui pela água. Vamos representar pela água. E um líquido mais viscoso. E nós temos aqui à direita um líquido menos viscoso, como, por exemplo, o mel, que ele é menos viscoso. Então, percebam que a natureza química do líquido vai alterar, vai necessariamente alterar, não somente a sua capacidade de fluxo, quer dizer, como é que um líquido vai de um ponto a outro, mas também a parte quantitativa, quer dizer, quanto vale, qual vai ser a velocidade, por assim dizer, de fluxo em função dessa resistência que ele tem em helicóptero. Então, nós temos essa possibilidade de cálculo de viscosidade. Esse aqui é um modelo computacional. A gente vê claramente as diferenças que existem entre ambos os líquidos. E aqui a gente tem um outro modelo mostrando um pulvo sendo jogado num líquido mais viscoso, num líquido menos viscoso. Percebam que quando o pulvo é jogado num líquido mais viscoso, que esse aqui de cima, então, mais viscoso, a gente percebe que o líquido se espalha com muita intensidade, refletindo o que? Refletindo justamente a sua baixa... Aliás, errei aqui. É menos viscoso. Refletindo exatamente a sua baixa viscosidade. Por quê? Qualquer movimento que eu fizer nesse líquido, ele vai espalhar com muita intensidade. Ao contrário dessa outra animação da parte de baixo, aqui do lado direito do slide, é um mais viscoso. Então, essa região mais viscosa representa justamente o quê? Quando eu jogo o mesmo objeto com as mesmas... com as mesmas... com as mesmas propriedades físicas dentro de um líquido mais viscoso, a gente percebe que ele não se espalha com tanta facilidade. E isso também é um reflexo das interações termoleculares que existem dentro do líquido. Então, vamos imaginar o seguinte. Quando um fluido... Um fluido é qualquer substância que flui. E quais são as substâncias que fluem? É substâncias líquidas ou substâncias gasosas. Quando nós temos um fluido que se move dentro de um duto, dentro de, por exemplo, um gasoduto ou um oleoduto, ou até mesmo um minerooduto, quando há uma movimentação de fluido dentro de um duto qualquer, entre a parede do duto e o líquido, vai formar uma força, uma força tangente, quer dizer, uma força que encosta no fluido. Nós vamos chamar de tensão de cisalhamento. Então, cisalhamento nada mais é do que o atrito de um objeto em relação a uma parede, e esse cisalhamento é uma força que causa e é colocada a 90 graus. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho, no modelo também de animação que eu fiz, a gente vai ver que essa tensão de cisalhamento vai estar relacionada à movimentação desse fluido. Portanto, o que nós temos, afinal, que essa tensão de cisalhamento do líquido vai ser proporcional à viscosidade, ou o contrário, a viscosidade de um fluido será proporcional a essa tensão de cisalhamento. Então, como é que seria, de fato, essa movimentação? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nós temos a parte inferior de um duto, e vamos colocar essas lâminas azuis como sendo lâminas de fluido. Então, quer dizer, eu peguei a água, dividi ela em espaços, esses espaços vão se movimentar de um ponto a outro. Então, nós temos isso daqui. Se pudéssemos enxergar a movimentação de um líquido dentro de um duto, nós veríamos exatamente isso. A parte mais afastada do duto, vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer a marca assim. Então, essa parte mais afastada do duto, se vocês prestarem atenção nessa distância, quanto mais afastada, mais veloz será essa lâmina de líquido. Ao passo que, quando eu vou aproximando até o duto, o que vai acontecendo é que a velocidade vai diminuindo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a tensão de cisalhamento está sendo aplicada dentro do fluido. Então, quanto mais próximo for o duto, maior vai ser a tensão de cisalhamento. Essa é a parte de baixo. Então, mais uma vez, a parte de baixo, se a gente olhar da metade do cano para baixo, nós veríamos algo mais ou menos assim. Mais próximo do duto, mais lento. Mais distante do duto, mais rápido. E na parte de cima, a mesma coisa. Mais distante do duto, mais rápido. Mais lento, mais próximo do duto, mais lento. E aí, o que acontece quando a gente junta essas duas coisas? Nós temos exatamente isso daqui. Portanto, a movimentação de um fluido, ela segue um padrão. Esse padrão, ele está localizado justamente nessas lâminas de fluido. Quer dizer, se a gente conseguisse observar o fluido como sendo um pacotinho de lâminas, nós veríamos algo mais ou menos assim. No meio, teria um ponto com uma velocidade. Nas extremidades, com menor velocidade. Até um ponto que ele vai chegar no que nós chamamos de estado estacionário. Quer dizer, o fluxo vai ocorrer sem aceleração. Quer dizer, a velocidade vai ser constante. E aí, como é que a gente pode, então, representar de uma forma melhor apresentada? Basta que a gente represente com setas. Então, a seta vai dizer para a gente o quê? A direção que o fluxo está tomando. Então, a seta mostra para a gente qual é a direção do fluido. Então, se a gente está olhando aqui a seta da esquerda para a direita, significa que está movimentando para essa direção. Se fosse o contrário, seria a movimentação contrária. Se fosse de baixo para cima ou de cima para baixo, seria de baixo para cima ou de cima para baixo. Portanto, independentemente da posição relativa que o leitor vai fluir, sempre haverá a viscosidade, consequentemente, a tensão de cisalhamento. Então, bora dividir mais esse fluido. Vamos colocar o tanto quanto de lâminas a gente conseguir. E aí, a gente percebe que cada vez mais a gente vai aproximando na realidade, ou seja, vai colocando mais lâminas, a gente consegue observar mais claramente como que, de fato, a viscosidade se processa. Então, quando nós temos esse fluxo cuja frente é constante, então vocês têm justamente esse pedacinho aqui que forma essa borda, que nós chamamos de frente de fluxo, Então, quer dizer, quando eu juntar N moléculas de fluido e colocá-las em uma velocidade constante, nós temos um fluxo regular, que nós chamamos de fluxo laminar. Então, o que é o fluxo laminar? É justamente isso. Quando todas as lâminas que estão no fluido, elas caminham de forma de velocidade constante. Portanto, quando nós temos o fluxo laminar, nós temos um fluxo sem qualquer tipo de turbulência, que é justamente o quê? É a formação de pontos em que o fluxo não é laminar. Portanto, se nós temos um fluxo laminar, significa dizer que nós temos um fluxo não laminar, que é um fluxo turbulento. E qual é a diferença? Em vez de observarmos velocidade idêntica a todos os pontos do fluido, como é o caso do fluxo laminar, a gente enxerga velocidades diferentes em cada ponto do fluxo. Então, nós temos aí um fluxo turbulento. Dentro da engenharia, da engenharia quim, da engenharia de processo, nós temos o chamado fenômeno de transportes. Inclusive, quando você tem um fluxo turbulento, você consegue também fazer uma modelagem matemática um tanto complicado, mas dá para fazer sim. Inclusive, exigir métodos computacionais, métodos numéricos computacionais, que permitem que você possa fazer uma modelagem mais próxima da realidade possível. Inclusive, com inteligência artificial e tudo mais. Certo? Então, professor, oi, Abidão, porque os dois primeiros GIFs que você mostrou, você mostrou que a parte que era mais próxima do tubo se movimentava mais lenta do que a parte do meio, que estava mais em cima. Certo. Então, se você inverter, significa que o meio do tubo se move mais rápido que as bordas. Certo. Mas por que que na imagem todo mundo se move junto? Porque é justamente, não, pois é, porque é justamente o que acontece, é porque como o PowerPoint é limitado, não deu para mostrar tudo, né? Então, você estava questionando justamente isso daqui, né? Isso, a de no meio do tubo se move mais rápido. imagine que eu consiga esticar mais essa tela, né? E vamos supor que a gente consiga enxergar todo o fluxo que está acontecendo. Quando a gente chega numa situação limite, quer dizer, quando o fluxo atinge uma velocidade constante em algum momento, a gente vai achar essa situação, certo? Portanto, essa situação aqui que você observou, se a gente estender mais o tempo de fluxo que vai ocorrer, no limite, né, quando a gente estiver numa situação bem mais demorada, vai acontecer exatamente isso. Então, a aceleração não vai ser constante, vai ter um momento em que a aceleração será nula. Por quê? Porque vai haver um momento em que vai atingir a velocidade constante. portanto, isso daqui seria quando a gente colocasse essa situação um tempo a perder de vista, né, e nesse tempo a perder de vista, ou seja, um tempo muito grande que a gente consegue calcular, a gente chegaria nessa situação de fluxo laminar. Portanto, não é que, não é que, não é que um vai mais rápido e o outro vai mais lento, né, na verdade, existe um, eu posso dizer, existe uma mudança de padrão do fluxo. Então, isso sai de um fluxo mais rápido, né, mais rápido assim em relação a todas as lâminas, vai chegar um momento em que essas velocidades ativam a velocidade máxima e deixam de acelerar e aí ficam dessa maneira. Entendeu? Então, é exatamente isso. aí vem toda a coisa da fluxo laminado, fluxo turbulento, né, então o que seria de fato o fluxo turbulento? É o fluxo que, além de estar acelerado, ele está desorganizado, mas é desorganizado por quê? Justamente por conta das diferentes velocidades que existem dentro do fluido, por isso que ele não consegue se, se laminar, digamos assim, né, se tornar laminar, entende? Então, por isso que você tem é uma coisa aparentemente contraditória, mas na verdade é só por conta da aceleração das partículas do fluido, certo? Bom, gente, até aqui dúvidas, perguntas, mas não precisa de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Muito bem, então, se vocês tiverem alguma coisa para me perguntar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Beleza, nós vimos sobre, nós vimos sobre a parte macroscópica da viscosidade, ou seja, nós vimos como que os líquidos se movimentam em função dessas lâminas, mas é importante dizer que existe alguma coisa debaixo dos caracóis, dos cabelos, dos líquidos, né? Que é justamente as interações intermoleculares, né? Por que, então, as interações intermoleculares, elas são tão importantes? Por que quanto mais intensas forem essas interações, muito mais forte será a resistência ao movimento do fluido e, consequentemente, maior será a sua viscosidade. Então, quanto mais intensa for essa interação intermolecular, maior vai ser a viscosidade do fluido. Então, a forma química que os líquidos se apresentam vão influenciar diretamente no regime de fluxo dos fluidos, quer sejam líquidos, quer sejam líquidos, obviamente, quer sejam moleculares ou não. Então, mais uma vez, o exemplo da água e do mel. A água, a gente já sabe, possui dois hidrogênios com oxigênio como uma ligação do tipo ligação covalente polar e é o covalente polar especial que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Então, eu olho bem aqui do lado esquerdo, do lado inferior esquerdo do slide, terceiro que eu tenho aqui, molécula de água interagem entre si. O oxigênio, ele possui uma eletronegatividade maior do que o hidrogênio, portanto, forma um cargas positivas sobre o oxigênio e negativas negativas sobre o oxigênio e positivas sobre o hidrogênio. E aí, forma um dipolo permanente e esses dipolos interagem entre si e que, de fato, formam a ligação de hidrogênio propriamente dita. Portanto, isso é um ponto pacífico, acho que todo mundo consegue compreender isso, mas vamos agora para o mel. O mel, ele é considerado, nós chamamos de eutético. e que o eutético é uma mistura entre duas substâncias que possuem uma temperatura de fusão constante. Então, nós temos a deglucose e a deglucose, que são moléculas isômeras da glicose, inclusive, o carbono que faz a diferença é esse carbono aqui. Então, percebam que nós temos aqui uma posição trocada entre a hidroxila e o hidrogênio. Mas o que é interessante de mostrar aqui é que nós temos muitos grupos hidroxila, que são grupos que formam ligações de hidrogênio como ocorre na água, e quando há essas interações intermoleculares, nós não temos para a água, por exemplo, nós não temos, digamos assim, quatro moléculas de água ao redor de uma molécula de água que está fazendo essas ligações. Nós temos muito mais moléculas interagindo em função desses grupos funcionais. além de mais, a molécula de água é uma molécula angular. Ela forma um ângulo de 109 graus e 28 minutos também falha a memória. Então, nós temos essa forma angular da água e a molécula de glicose é uma molécula planar. Então, nós temos duas situações. Nós temos o empilhamento da molécula e esse empilhamento é favorecido justamente pelas interações intermoleculares que nós temos na glicose, seja na bi-glicose ou na herbicose. E por isso, como nós temos muitas moléculas interagentes entre si, nós temos, então, um aumento da viscosidade. Essa viscosidade aumenta justamente por quê? Porque as interações intermoleculares do tipo de ligação de hidrogênio acabam freando as moléculas que estão se movimentando. Diferentemente da água, diferentemente da água e, por ser somente a água, ela possui menos sítios de interação do que as moléculas que compõem o mel. Portanto, mais uma vez, quanto mais intensa for essas interações intermoleculares, maiores serão as viscosidades nos fluidos. Portanto, a água, ela, inclusive, é considerada um padrão de viscosidade porque ela tem viscosidade 1. 1 que é a unidade de viscosidade. Então, o que acontece? Uma água é água, ela tem a sua própria movimentação. Então, justamente por ter essa propriedade de movimentar-se de uma maneira, digamos assim, peculiar, ela é considerada padrão para muitas coisas, inclusive para a viscosidade. E aí, normalmente, as viscosidades que nós fazemos as medições, falando diretamente no laboratório, são medições experimentais, perdão, são medições relativas, porque o nosso padrão é justamente a água. Então, sendo a água justamente o líquido com viscosidade unitária, todas as outras viscosidades vão estar dependentes dela. Então, por isso que, normalmente, a gente faz a variação de um líquido, antes de observar as propriedades fisico-químicas desse líquido, a gente sempre considera a viscosidade relativa, porque a viscosidade absoluta depende de um caso de coisas que, às vezes, a gente não consegue controlar. Por isso, mais uma vez, quanto mais intensa for a interação intermolecular, maior vai ser a viscosidade do fluido. Certo? Até aqui, gente, dúvidas, perguntas, questionamentos, se tem alguma coisa que vocês gostarem de pegar no país do mundo inteiro, fiquem à vontade para falar. Bom, bom, Gabriel, espero que realmente esteja tranquilo, porque às vezes eu me empolgo falando e eu falo rato demais, né? Então, espero que vocês estejam acompanhando, tá? Mas, ó, repito aqui, falo isso desde o primeiro dia de aula, se vocês tiveram alguma coisa, se vocês não estiveram entendendo, por favor, interrompam e, por favor, me perguntem, tá? Muito bem. Então, a gente falou das propriedades macroscópicas e microscópicas da viscosidade dos fluidos, agora vamos para a parte experimental, né? Então, como é que a gente faz a medição de viscosidade, propriamente dito, né? A gente pode utilizar medições da tensão de cisalhamento, que é aquela força tangente que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, o equipamento que se utiliza é o chamado viscosímetro, ou seja, viscosidade, viscosidade, mitro, né? De metria, né? De medição, então, nós temos viscosímetros, né? Que são equipamentos de alta precisão que fazem essa medição de viscosidade para a gente e, normalmente, nós utilizamos viscosidade relativa utilizando a água como a nossa referência de viscosidade. Claro, a água deionizada, quer dizer, é uma água com a menor concentração de íons possível, né? E também, o que é interessante da viscosidade aqui é um método que não exige uma vidraria muito complexa, você, inclusive, pode ter uma boa precisão utilizando uma proveta, uma proveta bem graduada, você consegue ter uma boa precisão do cálculo de viscosidade, como é o caso do método da esfera, né? Então, você coloca lá, você tem um líquido, você tem uma esfera de propriedade conhecida, você sabe densidade, sabe proposição, tudo mais, e o tempo que você vai observar a bolinha caindo dentro do ícone, entre dois pontos, é o tempo no qual você atinge esse estágio estacionário que nós falamos anteriormente. Portanto, quando isso acontece, a gente consegue fazer a medição da viscosidade através do tempo, né? Então, esse é justamente o método da esfera cadente, porque você solta uma bolinha, essa bolinha sai caindo dentro da proveta com o que você quer medir, né? Então, ou você pode fazer a medição utilizando o método da esfera, que não exige muito equipamento, mas também você pode utilizar o viscosímetro, né? Que é uma vidraria própria para isso, né? Então, está aqui o exemplo de um viscosímetro, nós chamamos de viscosímetro de outro desvolucido. Então, aonde vai ser feita a medição? A medição de tempo vai ser medida nesse intervalo aqui, né? Então, vai existir um delta t, existe uma equação que é a equação de, de equação de Stokes, que a gente consegue relacionar a viscosidade do elemento em função do tempo de escoamento. Então, eu já fiz muito isso nas minhas épocas de estagiário, então, a gente enchia o, a gente enchia o braguetezinho com, por exemplo, biodiesel, então, a gente enchia até um ponto e aí, a gente pegava um cronômetro, a gente sabia exatamente onde passava o líquido e a gente via lá o bichinho escoando, né? E quando passava do ponto que era para passar, a gente zerava o cronômetro e aí, a gente fazia, a gente observava quanto tempo levou para que o fluido escoasse de C para D. dentro do viscosímetro, né? Também existe outro tipo de viscosímetro que é chamado de Canon Fensk, que é essa, que esse lá de cá já é cortinho, né? Então, forma como se fosse um homem de 45 graus e é justamente isso que acontece, né? Então, forma-se uma coisa mais ou menos assim e aí você tem uma outra medição, você tem outro modelo matemático que permite que você calcule viscosidade também, né? Também você pode fazer a cadeira caindo aqui. Então, você também pode fazer medições de viscosidade em função de temperatura, porque a viscosidade ela é inversamente proporcional à temperatura, quer dizer, aumentou a temperatura, diminuiu a viscosidade, porque você está aumentando a agitação molecular e aí por isso mesmo você tem uma diminuição da viscosidade. e quando nós temos o método da esfera cadente, esse daqui, o método da esfera, o que é interessante notar é o seguinte, porque nós temos essa diferença, porque a gente consegue medir viscosidade nessa situação, porque nós temos duas forças atuantes sobre a esfera, nós temos a força gravitacional, porque nós estamos dentro do campo gravitacional planeta Terra, só que, pela segunda lei de Newton, lei da ação e reação, nós temos o que? Nós temos uma força contrária de mesma intensidade, que é o que? A viscosidade, quer dizer, a força que a bolinha faz para que a bolinha, o líquido faz para que a bolinha não se mova. Então, quando a gente atinge o equilíbrio, ou seja, quando as forças se igualam, isso quer dizer que as velocidades se igualam também, e assim a gente consegue medir o tempo entre dois pontos e também a gente consegue fazer a medição da viscosidade. Portanto, seja por um método, seja por outro, a gente consegue fazer medições de viscosidade e também a gente consegue fazer medições acerca de algumas propriedades microscópicas da matéria. Também a gente pode achar densidade, a gente pode achar inclusive, se for um composto de coordenação, se for um composto metálico, a gente pode achar uma de moléculas que está ao redor do cátion metálico e assim por diante. tem muita coisa interessante, é um negócio que me encanta muito e é isso. Acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Então, até aqui meus jovens, dúvidas, perguntas, questionamentos, se tem alguma coisa que você está a gente perguntar, por favor, fiquem à vontade. Muito bem, meus jovens, então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, deixa eu aqui interromper a gravação.